O que é que é que ele comprava o celular? Dá um ora pra ele. Oh, desculpe! Amor! Eu já me decidi e não perdi essa fechada E não me disse que eu não sei como é Esse coração só me disse que eu não Eu já me decidi e não perdi essa fechada Esse coração só me disse que eu não sei como é Eu já me decidi e não perdi essa fechada Eu já me decidi e não perdi essa fechada Eu já me decidi e não perdi que eu não perdi essa fechada Ele até me decidi e não perdi que eu não perdi essa fechada O que é isso? O que é isso?